Tanto continuidade na NBR 14724, apresentação de trabalhos acadêmicos, temos a parte 2, elementos textuais e pós-textuais. Essa parte é subdividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Nela se expõem as ideias, argumentos, justificativas e comprovações do tema em estudo. Vamos analisar cada etapa na cada parte dos elementos textuais. Inicialmente temos aqui a introdução, que é a parte inicial do texto, tem que se expõe o assunto ou o problema de forma explícita e sintética, permitindo ao leitor não sentir dúvidas a respeito do tema do trabalho. Nesta etapa, deve informar, então, sobre a natureza, a importância, os objetivos, a metodologia, os objetivos, bem como o campo abrangido. Vale lembrar que é nesse momento também que se apresenta de forma sumária uma síntese dos estudos que serviram de base para a elaboração do trabalho. Dando continuidade, nós temos aqui o desenvolvimento. que é a parte mais extensa do texto no qual se desenvolve o assunto tratado. E em função da extensão e da variedade dos assuntos que são tratados, abordados nesta etapa, a parte do desenvolvimento é subdividida em capítulos, sessões ou subsessões de forma lógica e coerente. E é nesse momento que nós utilizamos, então, os recursos aqui das numerações progressivas. Sessão primária, secundária, terciária, uso de alíneas. E aqui nós podemos ver exemplo de apresentação das numerações progressivas. Por exemplo, aqui nós temos 1, introdução, 2, numeração progressiva, 2, 1, indicativo de sessão. Então, quer dizer, 1 e 2 são números inteiros e são, então, compõem a numeração primária. Já 2, 1, secundária. E aqui do lado, nós temos aqui a disposição gráfica das alíneas, que é um exemplo de sessão terciária e o uso de alíneas. Observa que no final da primeira frase, encerra-se com dois pontos para iniciar as alíneas, A, B, C e D. E observa que cada alínea, ela encerra com ponto e vírgula, sem dizer que a cada início, começa com letra minúscula, né? O trecho, as alíneas, as letras, e finaliza com ponto e vírgula até a última linha que encerra com ponto final. Continuando aqui com o desenvolvimento, nós temos a fundamentação teórica, onde são apresentadas as principais ideias documentadas por outros autores, que é o que nós chamamos de citação, né? As citações se subdividem em três partes, citação direta, citação direta, citação de citação, que terão uma aula específica para tratar de citações, né? Essas citações, elas reforçam a ideia que você quer comprovar no turismo, né? Ela fundamenta a hipótese a ser defendida no trabalho. Ainda no desenvolvimento, tem-se os materiais e métodos, onde se expõe a metodologia, as técnicas e outros recursos utilizados no desenvolvimento da pesquisa. Ainda no desenvolvimento, temos os resultados e as discussões, onde o autor informa, analisa, discute os resultados da pesquisa, incluindo tanto os resultados positivos, quanto aqueles resultados não alcançados. A conclusão ou considerações finais, né? A última etapa dos elementos textuais é convergente do texto em que se consideram os principais argumentos utilizados, observando-se os objetivos propostos, se esses objetivos foram atingidos ou não, e se as hipóteses discutidas no desenvolvimento do trabalho foram confirmadas ou não. É de bom tom, é aconselhável que na conclusão faz-se as recomendações ou sugestões de trabalhos futuros, que complementarão as questões suscitadas durante a realização dessa pesquisa. É sempre bom, depois de apresentar os objetivos na conclusão, você informa se cada objetivo foi contemplado ou não e onde foi e qual a resposta ele trouxe. Depois disso, apresenta ali como sugestão algum tema para trabalhos futuros. E aí, nós temos então os elementos pós-textuais. O primeiro elemento pós-textual são as referências, que são elementos obrigatórios. Na sequência, temos glossários, apênteses e índices como elementos complementar, ou seja, elementos opcionais. As referências constituem a parte do trabalho em que se apresenta uma lista ordenada dos documentos citados no texto. O glossário é a relação de palavras e expressões técnicas apresentadas em ordem alfabética, seguida dos significados a elas atribuídos no texto. Agora, nós temos apênteses e anexos. E aí, eu vou explicitar aqui de forma que vocês não confundam quando vocês forem elaborar os trabalhos de vocês. Bom, o apênteses são documentos inéditos, textos, ilustrações, tabelas, elaboradas pelo próprio autor. Essa é a grande característica do apênteses. São documentos elaborados pelo autor. Ou seja, se o tema for seu, foi você que elaborou. Por exemplo, um questionário, um roteiro de entrevista. Temos na sequência anexos. os anexos, a grande diferença do apênteses é que você trouxe documentos, textos, ilustrações, tabelas, elaborados por outro autor. Você pegou uma imagem de um livro, de um artigo, e quer comprovar, quer colaborar, para comprovar alguma argumentação. Então, esse anexo é também importante. Mas só lembrando que o primeiro vem o apênteses e depois o anexo. E por último, nós temos aqui o índice. O índice são relações de palavras, frases ou expressões técnicas ordenadas conforme a adoção de um critério, seja alfabético, cronológico, geográfico, dentre outros, remeter a uma determinada parte do texto. Bom, pessoal, sobre a estrutura dos elementos textuais e pós-textuais, nós encerramos aqui. E fique atentos que eu vou apresentar uma terceira parte da aula 4 para apresentar a ação geral dos trabalhos acadêmicos.